Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Este mês, o mercado de criptomoedas está sendo negociado sob o pretexto de um passo a frente e passos atrás. O mercado negocia no verde por algumas horas e mergulha para o vermelho nas outras horas do dia. Gerar lucros agora parece coisa do passado, pois é impossível sair sem obter bons retornos. Shiba Inu tem negociado de forma semelhante este ano e mal gerou retornos decentes para seus investidores. O token com tema de cachorro está mergulhando e testando a paciência de sua leal comunidade de investidores. No entanto, dados da Coinbase mostram que, apesar da queda, Shiba Inu está atraindo forte pressão de compra no mercado. Por 12 dias consecutivos em julho, mais de 85% dos investidores da Coinbase mantiveram Shiba Inu em comprar e o restante em vender. Além disso, por três dias, a pressão de compra da Shiba ultrapassou 90% de compra, com apenas cerca de 10% dos investidores vendendo o token. Hoje, os dados mostram que 92% dos usuários estão comprando Shiba, enquanto um pequeno número de usuários, comprometendo 8%, o manteve em venda. O desenvolvimento mostra que, apesar da queda, Shiba Inu continua sendo o rei indiscutível do mercado. Os investidores não estão se esquivando de despejar seu dinheiro no Shiba após cada queda e estão usando bem as quedas. O fenômeno raramente é visto em outras criptos, pois o índice de medo atingiu o teto. Os investidores que perderam a corrida de touros da Dogecoin no ano passado depositaram sua confiança em Shiba Inu. Eles acreditam que a Shiba pode espelhar o desempenho da Dogecoin a longo prazo e satisfazer suas aspirações financeiras. Shiba Inu está sendo negociado abaixo de um cento, e os investidores acham o token acessível e barato. Outra razão para comprar o Shiba Inu é que os investidores se sentem satisfeitos em comprar um milhão de tokens por US$10. Um sentimento de realização e realização vem à tona, pois eles conseguiram um bom negócio por uma pequena soma de dinheiro. Além disso, as baleias CTH estão acumulando Shiba Inu quase todos os dias. Isso faz com que os investidores sintam que algo grande pode estar nos cartões e, portanto, comprem mais. A psique de um investidor Shiba Inu é tudo sobre investir hoje e colher as recompensas que traz quando atinge o marco de um centavo. Eles acreditam que o sonho de um cento não continuará sendo um sonho, afinal. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!